É sempre um prazer, muito bacana, reencontrar no elenco pessoas que eu trabalhei no São Paulo, que eu enfrentei muitos, joguei contra muitos desses jogadores, hoje que são ídolos na Europa, e também pessoal da comissão técnica, desde o Gilmar, o próprio Tafarel, todos os goleiros que hoje estão na seleção, é legal esse contato, tomara que seja algo produtivo, que eu possa aprender bastante, que esse é o principal motivo, e também no que for necessário, no que for possível, poder ajudar de uma maneira, nem que seja a mais simples que possa ser. A gente espera sempre que seja campeão, ninguém vem para um grande clube ou para uma seleção brasileira sem a ideia fixa de que possa ser campeão de qualquer competição que participar, eu acho que essa deve ser, e aproveitar da melhor maneira o tempo, porque todos os atletas que aqui estão vão permanecer até o final da competição, então que você faça o melhor possível dentro desse tempo, se dedique o máximo àquilo, ao propósito que foi colocado aqui, e seleção brasileira só pensa na final, sempre no jogo final, no jogo decisivo, claro que o caminho é complicado e sempre muito trabalhoso até chegar lá, mas quem vem para a seleção, independente da função, tem que pensar sempre em ser campeão.